Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora Lev, levanta a mão pro alto, lev, levanta a mão pro alto Solta o grave deboche DJ Skype, Décio Gomes Faz o sinal que gosta, faz o sinal da chota Deixa ela dar pra quem ela quiser, rola a chota, pulando na piroca grossa Quanto baixo bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto baixo bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto baixo bota nela, mas a filha da puta gosta Se quer respeitar Oi esse é o Will Canalha e só toca a mantela 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 Faz Desde o Sinal da Chota Faz o sinal da Chota Faz o Sinal que tem Faz o Sinal quem gosta Faz O Sinal da Chota Faz O Sinal quem tem Faz o Sinal quem gosta Faz o Sinal da Chota Faz o Sinal quem gosta Equipe de Boston, InSound DJ Skype Bércio Gomes Oi, esse é o Eu, canalha e só toca Mandelão Toca Mandelão Toca Mandelão Toca Mandelão Toca Mandelão